Sr. Presidente, obrigado. Eu só queria colocar a questão, foi citado a questão da reforma, da eliminação do projeto de imunotécnico da Ponte dos Arcos. Nós tínhamos duas opções, até porque foi um projeto tocado pela minha secretaria. Ou nós fecharíamos ela durante 15, 20 dias, ou nós picaríamos a obra, e seria uma obra que cada 15, 30 dias seria feita parte dela. Por quê? Porque exige equipamento que vem de Curitiba. A empresa tem um volume alto de despesa para vir além. O que nós fizemos aí, o último caso citado pelos dois geradores? Nós optamos em fazer no sábado, à tarde, que não tem problema, a maioria não tem problema na questão de mobilidade em termos de trabalho ou outra coisa, e foi feito também domingo de manhã, até por volta de duas horas. Então, a partir de agora, se precisar de alguma coisa, nós estamos tratando dessa forma. Então, eu só queria reforçar essa questão que foi citada aí. teve também um problema ali de trocar todo o equipamento que foi posto nos arcos dela. Então, também isso dificultou um pouquinho a obra. Mas nós estamos cuidando, estávamos cuidando até quando eu estava à frente, da questão da mobilidade e do deslocamento das pessoas. Por isso, então, eu queria só deixar registrado isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.